...dessa colaboração. Agora, uma salva do palmozinho forte para eles. Obrigado, Deus abençoe o trabalho, a disponibilidade, a paciência de vocês, paciência, paciência, né? Desse serviço voluntário, serviço voluntário que eles fazem aqui, de estados de contas, acompanhando todos vocês. Então, que Deus abençoe o mundo, porta-lheça e sua atenção grande, presta o que nós recebemos. Tá certo, gente? Então, mais ou menos, eu quero agradecer a todos. E eu vou fazer o seguinte, depois que temos aqui a entrega, não é isso? Os certificados, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a bênção, encerrando, mas ninguém aqui, pelo menos vocês, aqui vai sair, porque vocês vão receber depois o certificado. Mas, né?